Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Top e ten e young e lovely A gala de Ipanema E quando ela passa E quando ela passa E quando ela passa E quando ela passa She's like a samba That swings so cool And sways so gently That when she passes It runs, she passes Goes, ah Oh, but he watched her so sadly How can we tell her He loves her Yes, it would give his heart gladly But instead When she walks to the sea She'll look straight ahead Not at him Top and ten and young and lovely The girl from Ipanema Goes walking And when she passes She smiles But she doesn't see I'm saying I don't think they can I don't think they can Maybe it will give him Não, but he cuentumes I just pensa I just pensa And when she sees I don't think he'll She calls Guys Música 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 Música